Bom, muito bom dia, Thiago. Queria saber inicialmente como é que foram esses primeiros trabalhos, primeiro contato com o Piccoli, assumindo a equipe já para essa sequência da Copa Superávit. Como é que foi esse, literalmente, começo, um recomeço de trabalho com o Pelotas na competição? Bom dia. A gente sabe que quando tem mudança, acontece que ele alga mais, jogadores que se motivam mais, mas o Piccoli é um grande treinador, já botou o método dele acompanhando o que vem trabalhando também, o Felipe, já começou a encaixar o modo dele e a equipe se comportou muito bem com isso. A gente sabe que no futebol, troca de técnico é muito comum. Quando o desempenho, até porque os resultados do Pelotas às vezes estavam aparecendo só aqui, no entendimento da direção, o desempenho não vinha sendo satisfatório. Como é que é para o grupo de jogadores a saída do Felipe, a chegada agora do Piccoli, principalmente, por que os resultados estavam saindo? É assim, sabe que é do futebol, né? Treinadores, diretores, às vezes tem trocas, jogadores na maioria estão acostumados, né? Alguns já haviam trabalhado em bastante tempo com o Felipe, então é do futebol. Alguns já trabalham com o Piccoli também, sabe como é um grande jogador. Eu nunca trabalhei, mas eu percebi também que é um profissional excelente. Então o futebol é isso, troca, o mais rápido possível ele tem que se adaptar a isso, até porque ele tem jogo amanhã. Então a equipe já se comportou bem, já sabe que o Piccoli deu os detalhes que ele quer que faça, que ele tenha uma mudança entre o jogador para o treinador. Eu acho que o Pelotas vem se comportando bem sobre isso. Um dos principais motivos, até como o colega comentou na pergunta anterior, da saída do Felipe foi a questão do desempenho. Na sua avaliação, o que dá para o Pelotas melhorar? O que está faltando para esse desempenho chegar num estágio satisfatório? Porque se houve a troca, a direção fez uma avaliação e não julgou que estava num estágio bom, o que ainda está faltando para o Pelotas ter esse desempenho satisfatório? No futebol a gente sempre tem que acrescentar mais. Acho que nunca chegamos naquele limite a hoje, chegamos num ponto a bom. Sempre tem que agregar mais, tem que subir o nível. Então é isso que a DT pensou que vai almejar, então os jogadores também vêm esse pensamento. Trocou, agora mudou o treinador, vamos pôr no foco dele, fechamos de novo. O treinador que chegou, o Pico, já vamos fechar. Reuni porque não tem tempo para pensar isso aqui ou não. Vamos trabalhar em busca de sempre crescer mais. Então essa é a batida do grupo. Bom, tem até o presidente falou em relação à montagem do elenco. Ele disse que é um elenco que pode render muito mais do que rendeu até essa primeira fase. O Piccoli já disse também que quando trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, já chegou na final da Copinha. Vocês já entraram na competição com uma responsabilidade bem grande, de colocar o palácio numa competição nacional. Qual foi a primeira conversa do Piccoli com vocês? O que ele falou ontem do viciário, o primeiro contato que ele teve com vocês? Sim, ele já sabe da história dele, de entrador reconhecido. A gente sabe também que, como eu te falei, é o tempo curto, da chegada dele até o jogo. Então deu para ele passar bem o que ele está pensando nesse momento, é porque o tempo é escasso. Mas a batida dele foi essa, crescer, sempre tendo a mais, a gente sabe do peso da camisa do Pelotas. Então a gente sabe que sempre tem que ler mais, sempre algo a mais, sempre com um uro, dois uros, sempre buscando mais, sempre sabendo que a dificuldade sempre vai ter, mas tem que passar por cima disso. Então essa é a batida. Na pergunta anterior, você comentou que o Pelotas precisa sempre acrescentar mais, precisa buscar mais, melhorar o seu desempenho. Quais ajustes, até, por estar na linha de defesa, para conseguir ter uma visão mais geral do jogo, uma visão mais geral do gramado, o que você avalia que talvez sejam ajustes, detalhes, que o Pelotas possa corrigir? Sim, como a gente, como você mesmo falou, até vem da linha de trás, eu até me coloco bastante, como já ouvi falar aqui também, sobre o Fátio de Tomar Gosto. Então acho que a equipe vai acrescentar, né, o professor Piccoli, que já deu o entendimento, um time agressivo, um time que sempre joga pra frente. Então acho que o curso de caixa, algo que possa mudar, a atividade no meio, né, e a saída bem rápida. Então esse eu acho que é um dos fases que vai mudar. Qual qualidade o elenco de vocês tem? Talvez faltou um pouco até de motivação para encarar alguns adversários, até porque o Pelotas pegou aí a União Armoninha, o 12 Horas, são times que estão naquela transição, saindo do Amador, indo para o profissional. Faltou talvez um pouco de motivação para o grupo de jogadores encarar esses adversários, até porque a primeira fase não é tão atrativa. para o torcedor, acredito que também para o jogador, vai lá fazer o protocolo apenas para garantir a classificação? Não, acho que vontade nunca faltou, né. Às vezes um pouco desligado, talvez sim, mas vontade eu acho que nesse grupo aqui nunca faltou, né. Sempre o grupo entrou focado, sabendo que tinha que buscar sempre jogar mais, independente de quem vem contra. Então a equipe se comportou sempre nessa batida de entrar para cima. Às vezes acontecia de sair no estado normal, às vezes nem sempre, como foi no final de semana passado, mas é boa para frente que a equipe vai se feirar isso. Pelotas agora, para essa partida contra o Cruzeiro, tem uma situação que ainda não enfrentou na competição. Pela primeira vez, o Pelotas vai para uma partida depois de uma derrota e novamente o confronto direto. Pelotas disputa com o Cruzeiro a vice-liderança, disputa com o Bagé a liderança da chave, tem esse confronto direto contra o Cruzeiro. O que fazer para evitar uma nova derrota e já para reagir no campeonato depois desse insucesso contra o Bagé? Se a gente sabe que é uma derrota, a fim de cada semana, ainda mais que o campeonato de final de semana, a gente sabe que o melhor método para isso é a vitória. Então a equipe está focada nisso, sabendo que é um confronto direto, vai ser um jogo muito difícil na casa do adversário. Mas, como eu sempre falo, a camisa de Pelotas é pesada, a gente tem que entrar sim para vencer. Claro, tem um adversário muito difícil de ajudar, mas o nosso pensamento é esse, é buscar esses três pontos. Em relação ao estilo de jogo, o Cruzeiro é um time que deixa jogar mais, até lá a condição da Arena do Cruzeiro, o Gramado, ele é uma condição melhor em comparação ao do Bagé, acredito que vai ter mais jogo lá, contra aquele Cruzeiro? Sim, né, o meu ponto de vista foi, sobre a última parte, ele foi esse, né, o campo era um campo ruim, mesmo assim, nós conseguimos botar a bola no chão, até, às vezes, como a menos, conseguimos fazer um ritmo bom, infelizmente, tomamos um gol, e no final do jogo, foi aquele, aquele vai e vem, então, acabamos tomando o segundo. Mas, lá é outro jogo, como eu falei, entre a equipe falificada, vamos colocar a bola no chão, como a gente também, acho que o time desse, colocar a bola no chão, então, vai ser um jogo bem disputado, bem tático. O que você acha que deve ser corrigido, da partida contra o Bagé, qual lição que a equipe levou, para a partida contra o Cruzeiro? Ah, a lição é que, como eu falei, em começo do jogo, entramos um pouquinho ali, não desligado, mas, um pouco mais à vontade, acabamos tomando aquele gol, que automaticamente, já, botando a bola no meio, a gente tentou jogar, infelizmente, não conseguimos empate, teve a discussão, que prejudicou muito a nossa equipe, estava em um bom momento no jogo, e, ao invés do Cruzeiro, acabou meio que recuando um pouco, mas, eu acho que, essa é a lição, a lição é saber que não pode ter nenhum momento de desligar, e focar os 90 minutos.